O serviço terá muito mais valias, desde logo, porque deixam de ser um conjunto de problemas que são de condições públicas, nomeadamente, no que diz respeito aos clientes comerciantes, aos imigrantes, que são obrigados, muitas vezes, aos outros, a desprevizar a água para não terem as taxas de saneamento que eles não tinham. E aquilo que tem sido hoje uma prática deste município e deste exultivo, que é assim, e na esfera municipal, um conjunto de prestação de serviços, aumentando a qualidade do próprio serviço à nossa população, mesmo aconteceu com a questão da recolha de oferecidos. Acreditamos, estamos convencidos, que a remunicipalização da água, por esta razão que vos iluquei, traduzir-se-á-los de tudo numa maioria de serviço à nossa população, aumentando a capacidade de termos mais atentistas de outra forma. E aqui o Sr. Vereador, o Sr. Vice-Presidente, sabe isto. Há situações em que não saia de alargar a rede, não é? A empresa nem precisa estar disponível para isso. É necessário concluir definitivamente a rede de água e saneamento na freguesia de sem fins, sem fins. Um investimento que a própria empresa também será uma das razões que estarão sob os assentos a esta precisão, há vários anos que não concretiza, não conclui o plano de investimentos que estava previsto no contrário. Por isso, nós temos todas as razões para avançar e para resolver este problema em benefício da população. O Sr. Presidente, obrigado. Obrigado.